Olá, a equipe da NBR está em Goiânia, onde vai acompanhar a cerimônia que marca o início das obras de construção do BRT Eixo Norte-Sul aqui na cidade, que também vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Nesse momento você percebe que passam alguns ônibus perto de mim, isso porque eu estou em frente ao terminal rodoviário de Goiânia. Inclusive esse terminal vai ser um dos pontos de parada do BRT, que vai ser interligado com o terminal. Além desse ponto, existirão outros pontos, serão ao total 39 pontos de embarque e desembarque de passageiros do BRT. O BRT será capaz de transportar por dia, depois que estiver pronto, 120 mil passageiros. O investimento total nessa obra é de R$ 340 milhões. Desse total, R$ 210 milhões são do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Todas as informações sobre esse assunto você acompanha aqui nas redes sociais da NBR.